Acabará e jamais eu vou te deixar Faço tudo que preciso vou Por este grande amor São muitas palavras para dizer O que eu quero expressar para você Transformado em uma canção O que se vê Meu coração Nesse momento Enquanto eu viver Te amarei Eu prometo a você Não há nada Que eu possa querer Mas que está com você Que eu possa querer Mas que está com você Eu prometo a 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 você